Música Amanhã acontece a posse dos deputados estaduais e quem traz as informações para a gente é a repórter Tatiana Sobreira. Olá Márcia, dos 24 deputados que irão ser empossados amanhã, acontece também a decisão de quem será o presidente da mesa diretora dos próximos dois anos, no caso 2015 e 2016. Belarmino Lins, do PMDB, que será o presidente do empossamento dos 24 deputados, no caso ele é o deputado mais antigo da casa e também já foi presidente daqui da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Quatro que já foram prefeitos de municípios daqui do Estado do Amazonas irão também voltar à casa, sem falar também em quatro estreantes, no caso dentre eles somente uma mulher que será deputada estadual do Estado do Amazonas, Alessandra Contelo aí do PCdoB. Tatiana Sobreira, diretamente para o Jornal em Tempo. Obrigada Tatiana. O aplicativo que permite a troca de mensagens pelo celular sem pagar por SMS já conquistou 600 milhões de usuários. Além da facilidade na comunicação, o uso inadequado pode apresentar riscos, principalmente para quem está no trânsito. Virou mania. Onde quer que você olhe tem alguém teclando. As conversas em grupo são febre. E aí, não importa a idade. O aplicativo WhatsApp é o mais usado. A palavra em inglês significa e aí? Qual é o problema? O que está acontecendo? Com ele, as pessoas trocam mensagens gratuitas através da internet, criam e participam de grupos. Edson se considera viciado no aplicativo. Eu troco qualquer coisa pelo WhatsApp hoje. Até na ligação eu paro de ligar, prefiro conversar diretamente teclando de quem mesmo está conversando pelo telefone mesmo. E Melanie usa para falar com amigos e família que moram em outro estado. Eu tenho familiares que moram longe. Amigos também que eu nunca mais vi, que são próximos hoje em dia, através do grupo também de WhatsApp. Na maioria das vezes, o WhatsApp é a saída para quem precisa se comunicar à distância. Mas quais são as vantagens e desvantagens? Acontece muita coisa de o adolescente se tornar viciado naquilo, até prejudicar, né? Várias vezes já me salvou e de algumas situações eu não tinha crédito, não conseguia fazer ligações por problemas nas operadoras. Enviei uma mensagem via WhatsApp e consegui resolver um problema. O sociólogo explica que depois do uso frequente do aplicativo, é possível perceber mudanças de comportamento. Interfere no comportamento das pessoas, que é natural, isso é natural. O homem tem utilizado em momentos diversificados, em momentos diferentes, vários instrumentos para se comunicar. Até veículos de comunicação incluíram na rotina de trabalho. Muitas das informações já chegam mais imediatas na redação, né? E acaba que a gente passa, não é necessário mais, por exemplo, pegar informações da polícia. Pode ser direto, por exemplo, a ver uma cena de um crime ou de um acidente, porque o usuário já nos avisou. O WhatsApp já tem 6 milhões de usuários no mundo. A popularização do aplicativo tem sido um forte aliado na comunicação das pessoas, mas em alguns casos, um vilão para quem está no trânsito. Em poucos minutos, flagramos nas ruas de Manaus condutores e pedestres que não tiravam o olho do celular. Pessoas distraídas atravessam a rua e ao volante parecem ignorar os riscos. Você sabe dos perigos de atravessar a rua mexendo no celular? Eu mexo toda hora mesmo, porque eu converso muito, mas eu sei que é muito perigoso mesmo. Não fazer uso do celular, nem para ligar, nem para usar o WhatsApp, principalmente que agora está na moda, né? Por consciência, para preservar a vida e a vida das outras pessoas. O uso exagerado pode causar problemas sérios, como a nomofobia. Uma sensação de angústia quando não se pode usar o celular. A doença já atinge cerca de 54% dos brasileiros. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados. O uso excessivo, fora do lugar, o exagero, vai prejudicar a interação social. Esse grupo diz que quando o celular descarrega, eles entram em desespero. O melhor momento do dia é ficar no grupo do WhatsApp e na zoação, é a melhor coisa. É, mas em um mundo com tanta tecnologia, tudo que é demais pode ser veneno. Dar um tempo do aplicativo de vez em quando pode ajudar a evitar o apego exagerado. E um acidente deixou uma pessoa ferida e outra morta na rodovia estadual 010, que liga Manaus a Itacoatiara. No quilômetro 135, um carro caiu em um barranco. Duas pessoas estavam dentro. Um jovem de 18 anos, que ficou ferido e foi levado para o hospital de Rio Preto da Eva. E a outra vítima foi Jean Carlos Pereira da Cunha, de 40 anos, que morreu ainda no local. Em Manaus, o concurso Miss Amazonas terminou em confusão. A candidata, que ficou em segundo lugar, arrancou a coroa da vencedora. As duas finalistas aguardavam o resultado de mãos dadas. Mas quando a vencedora recebeu a faixa e a coroa de Miss Amazonas, a segunda colocada se revoltou. Arrancou a coroa, jogou no chão, apontou o dedo para a campeã e deixou o palco. Parte da plateia chegou a aplaudi-la. No camarim, Xislanha Ayala desabafou. E realmente, gente, não acredito que uma candidata que não consegue ficar, se o seu maquiador, ou ficar sem sua mãe, ou ficar sem qualquer pessoa 24 horas se ajudando, ajudando ela, no caso, possa ganhar um concurso e nem menos poder representar o Amazonas no Miss Brasil. Peço mil desculpas se alguém não gostou da minha atitude, mas realmente eu fiz o que estava no meu coração. Ela deixou o salão em meio a muitos aplausos e vaias. A nova Miss Amazonas, Carol Toledo, preferiu não dar entrevista. Mirela Barca, que também disputou o concurso e venceu a categoria de melhor traje, viu tudo de perto. Eu acho que a outra candidata, ela não iria fazer à toa. Se ela fez, ela teve bons motivos para fazer, até porque sempre tem uma certa instigação. Nesse meio, as pessoas, de fato, nunca sabem dos bastidores e do que, de fato, acontece no palco. De longe, você vê nas imagens é uma coisa. Agora, você não sabe o que a pessoa fala, você não sabe o que a pessoa está fazendo. E você, na verdade, as pessoas não sabem, de fato, o que aconteceu. 11 candidatas disputaram a final do concurso. A edição de número 60 foi realizada no Centro de Convenções do Amazonas. A organização do evento não quis comentar o ocorrido. E também não informou se X-Lane vai perder o segundo lugar pela reação inesperada. E essa edição do Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho